Gente, nunca, em hipótese alguma, subestimem a ira de um lobisomem. Eu vou ficar olhando pra cá pra poder me ver no espelho pra fazer a maquiagem, ok? Essa história, galera, aconteceu nos anos 70 com os avós, né, com o avô dessa minha seguidora. E aí, gente, era época de quaresma e esse avô dela queria, porque queria, justamente, na sexta-feira santa e bater a laje de um conhecido dele. E nesse dia em questão, nessa sexta-feira, ele acordou super cedo, né, tomou café e tava se arrumando. E nisso, a esposa dele, que é avó da moça que me enviou o relato, acordou também e viu que ele tava, assim, meio que arrumado, não tava com roupa de casa, nem nada do tipo, e falou, ô fulano, onde é que você pensa que vai em plena sexta-feira santa? Que, pra quem não sabe, essas pessoas mais antigas, em época de sexta-feira santa, assim, gente, não fazem absolutamente nada, porque, segundo eles, é um desrespeito. Ele falou assim, olha fulana, um amigo meu, falou quem era e tudo mais, ela conhecia, me chamou pra ajudar a bater uma laje hoje e eu vou, você querendo ou não. E aí, gente, ela, tipo, começou a explicar pra ele, né, poxa, amor, é quaresma, não é interessante ir, você sabe que é desrespeitoso. Sem contar que a nossa vizinha, a fulana, que eu prefiro não citar nomes das pessoas, tá, gente? Aí ela falou assim, a fulana já falou com a gente, falou pra todo mundo que semana passada alguém atacou a fazenda dela, matou várias galinhas e que ela tinha certeza de que era um lobisomem. Então, assim, é perigoso, você vai voltar tarde de lá e eles moravam numa chácara, então, assim, era afastado da cidade e afastado da onde ele ia bater a laje. Só que aí, gente, o rapaz simplesmente começou a abusar e debochar, falar que se o lobisomem aparecesse ele batia no lobisomem, que ele não tinha medo e essas coisas, sabe? Então, o rapaz, muito temoso, foi lá bater a bendita laje. Ele ficou o dia todo em volta disso, né? Ficou lá até umas 18 horas e a hora que acabou, que foi por volta desse horário aí, ele começou a arrumar as coisas dele pra poder ir pra casa. Só que aí, quando ele tava ali fazendo o percurso, que era um caminho de estrada de chão, ele começou a perceber um certo temporal. E ali ele ficou, gente, como que pode? O tempo tava limpinho, sem nenhum pingo de chance de chover. E do lado desse temporal armando, ele achou aquilo um pouco estranho e decidiu cortar caminho pela mata pra poder chegar logo em casa e não correr o risco de pegar o temporal, porque pelo jeito que o tempo tava armando, ia ser um temporal bem feio, sabe? Um temporal daqueles. Aí, gente, ele conta que, tipo assim, foi colocar o pé pra dentro da mata, que começou vários trovões e relâmpagos, e ele teve a sensação de que começou a escurecer em uma rapidez, assim, muito anormal. E aí ele apressou o passo, só que aí, gente, olha que bizarro. Ele tava super acostumado com a mata, cresceu ali, sabe? E ele simplesmente estava perdido, ele não tava reconhecendo o lugar, a floresta, ele não sabia como encontrar o caminho de casa. E isso era muito estranho, porque, como eu disse, ele super conhecia a mata. E nesse meio tempo ali, que ele tava super perdido, não sabia onde ele tava, começou uma chuva muito forte, então ele não teve outra escolha, a não ser começar a andar sem direção alguma. E no início que ele tava ali andando sem nenhuma direção, foi aonde ele encontrou uma cabana, que, de início, gente, ele achou muito estranho, porque ele nunca nem tinha visto aquela cabana na vida dele. E, mais uma vez, ele conhecia a floresta. Então, como começou uma chuva muito forte, ele decidiu entrar dentro dessa cabana, que, aparentemente, estava vazia, e esperar a chuva parar um pouco, pra ele poder, então, achar o caminho de casa. Foi aí, galera, que as coisas extremamente bizarras começaram a acontecer. Isso porque ele conta que começou a ouvir passos, mas passos, assim, bem pesados, como se um animal bem grande estivesse rodeando a casa que ele estava, né, a cabana. Ele ficou com um pouco de medo de ir lá fora ver o que que era, porque, de fato, os passos eram muito pesados, pesados. Então, era um animal muito grande, então ele ficou com medo do que, talvez, poderia ser. Só que aí, era uma cabana feita de madeira, então ela tinha várias frestas, e dava pra você olhar pelas frestas e ver o que que estava do lado de fora. E, na hora, gente, que ele conseguiu acompanhar com os olhos o bicho que estava andando do lado de fora, ele tomou um baita susto, porque era algo como se fosse um cachorro. Só que, assim, um cachorro muito grande, tipo, muito grande mesmo, e esse cachorro tinha olhos vermelhos. E, dentro da casa, ele conseguia sentir um cheiro de carniça muito forte, que, provavelmente, estava vindo do cachorro. Ali, naquele momento, ele já tinha certeza de que aquilo não era um cachorro normal, e a primeira coisa que veio na cabeça dele foi o lobisomem de quem tanto a mulher dele falava. E ele ficou todo arrepiado e, obviamente, com muito medo. Ele começou a rezar o Pai Nosso, começou a rezar a Ave Maria, pedindo a Deus e a quem é que estivesse ouvindo ele pra ajudar e fazer aquele animal ir embora. Só que, gente, quanto mais ele rezava, parece que aquilo mais irritava o lobisomem. E esse lobisomem ficava tentando e tentando entrar dentro da cabana, provavelmente, pra pegar ele. E foi aí que ele lembrou que ele tinha falado que, se ele visse o lobisomem, ele daria uma coça. Mas aí, gente, na hora ali, né, ele viu que não era bem assim. O animal era gigantesco e era, aparentemente, muito forte. Esse animal, esse lobisomem, ele tentava entrar dando vários murros na porta, só que, graças a Deus, a porta não abria de jeito nenhum. Era tipo de madeira e era uma madeira bem forte. Então, ele não conseguia derrubar ela. Ele conta que, entre ele ter entrado na casa, o lobisomem ter aparecido, e as várias tentativas do lobisomem de entrar pra pegar ele, foi mais ou menos umas duas horas. E todo esse tempo ele ficava orando e nada do lobisomem ir embora. Até que teve um momento que ele sentiu que o lobisomem ia conseguir entrar, porque a porta já não tava aguentando mais tantos murros que o lobisomem tava dando. Então, ele já tava se preparando pro pior, porque ele sabia que, se ele tentasse sair pela janela, talvez, não daria certo, porque o lobisomem ia pegar ele. Foi aí que, do nada, ficou tudo muito silencioso, como se o lobisomem tivesse ido embora. De início, assim, ele ficou meio receoso de sair, mas aí ele checou, eleou por várias frestas, e, tipo, provavelmente ele tinha, sim, ido embora. Então, ele pensou, não posso perder tempo, é agora que eu vou sair correndo daqui. Só que aí, gente, quando vocês acham que as coisas bizarras pararam de acontecer, vamos lá, porque só tá começando. Isso porque, gente, na hora que ele colocou os pés pra fora da cabana, pasmem, a floresta estava nada mais, nada menos que pegando fogo. Ele nunca tinha visto algo daquele tipo na vida dele, até porque, gente, tava chovendo. Como que tava chovendo e pegando fogo ao mesmo tempo? Tipo, nada do que tava acontecendo ali fazia sentido, e ele também não sabia muito o que fazer, porque a floresta simplesmente tava pegando fogo. Então, ele decidiu ir correndo pro lado, que não tinha fogo. Mas, ao mesmo tempo, ele tava muito assustado, porque aquilo não podia ser algo desse mundo, sabe? Aquele fogo, porque não fazia sentido. Como eu disse, tava chovendo. E aí, gente, logo que ele começou a correr na direção em que o fogo não estava, ele percebeu que tinha alguma coisa correndo atrás dele, quando ele olhou pra trás. Não havia apenas um lobisomem, mas sim quatro atrás dele. E aí, gente, na hora que ele viu aqueles quatro lobisomens atrás dele, ele simplesmente ficou perplexo, porque ele não sabia o que fazer. A primeira coisa que veio à mente foi só corre. Ele começou a correr, 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 até que teve um momento que ele escutou o barulho de água. Mas esse barulho não era, tipo, de água da chuva. Porque, sim, ainda estava chovendo e a floresta pegando fogo ao mesmo tempo. Mas, enfim, ele escutou esse barulho e ele lembrou do rio. E ele sabia que o local onde estava o rio era só ele continuar seguindo o rio acima que ele chegava na chácara onde ele morava. Então, ele pensou, vou escutar, vou ir escutando o barulho até eu finalmente conseguir chegar no riacho. Ele finalmente conseguiu chegar no rio e achou que já estava tudo bem, tudo normal, que era só ele seguir o rio acima que ele chegaria na chácara. Os lobisomens conseguiram alcançar ele e os lobisomens, gente, deram uma coça nele, arranharam ele todinho. E ele conta que, por mais bizarro que pareça, teve um momento que ele escutou um desses lobisomens falar. Não era você que ia dar uma coça na gente? Não era você que não tinha medo da gente? Por que você está gritando? Ele conta que foi o lobisomem falar isso, que todos os quatro pararam de arranhar ele e simplesmente foram embora. Ele estava bem machucado, mas ele sabia que ele precisava chegar em casa. Então, com muito custo, com muita luta e meio que se arrastando porque ele estava muito machucado, ele finalmente chegou até a chácara e começou a gritar por ajuda. Então, a mulher dele, a avó da menina que enviou o relato, veio correndo, gritando, perguntando o que tinha acontecido. E ele disse que contaria depois, mas que precisava que ela levasse ele para dentro de casa o mais rápido possível porque ele estava com muito medo. E depois de algum tempo que ela cuidou dele, tratou as feridas e tudo mais, ele já estava de banho tomado, ele já estava mais calmo, ele começou a contar para ela tudo o que tinha acontecido sobre os lobisomens, sobre a floresta, ter pegado fogo, sobre a chuva. E aí também que vem uma partezinha bem bizarra. Eu digo bizarra porque simplesmente, gente, não havia chovido. Não existiu temporal, não choveu. E no dia seguinte, ele foi até a floresta e a floresta estava intacta. Apesar de que ele conta que a floresta que ele tinha entrado naquela noite anterior, não tinha nada a ver com a floresta que estava ali, a floresta que ele conhecia. E ele meio que ficou pensando, é por isso que eu não estava reconhecendo o lugar, eu não estava conseguindo achar o caminho de volta. Alguma coisa aconteceu para que eu não reconhecesse o lugar e talvez visse uma outra realidade, talvez. Então assim, gente, resumindo, não teve fogo, não teve chuva, não teve nada disso. Parece que foi tudo da imaginação dele, eu sei lá. Os lobisomens fizeram ele ver aquilo, a gente nunca vai saber o que aconteceu. Mas que foi algo tão, mas tão bizarro que ela conta que o avô dela sempre teve muito medo dessa história e depois disso ele passou a respeitar fielmente a quaresma. E aí Obrigado.